A prisão de Jardel Nascimento Vieira, de 25 anos de idade, aconteceu na manhã desta quinta-feira, após rondas de rotina feitas pela Polícia Militar no bairro do aeroporto em Santa Inês. Após informações de populares que esse indivíduo estava ostentando armas de fogo naquela região do aeroporto, do bairro do aeroporto, a Polícia Militar organizou uma pequena operação para começar a fazer abordagens durante hoje o dia. E quando chegamos no bairro do aeroporto, avistamos o Jardel na porta da sua casa. E logo que ele avistou a Polícia Militar, ele empreendeu uma pequena fuga para dentro da sua residência. E lá a gente chamou ele para fora, fez uma abordagem, perguntou se a gente podia adentrar na residência dele, o qual ele deixou, e aí nós encontramos, localizamos aquela arma de fogo. De acordo com o aspirante Castelo Branco, Jardel Nascimento Vieira é suspeito de comandar uma facção criminosa na cidade. Segundo informações que nós temos, ele é um dos chefes de facções aqui da cidade de Santa Inês. Então ele é um dos chefes aqui, um dos líderes do tráfico daqui de droga. Há tatuagens nele que representam muita coisa em relação ao tráfico, né? Sim, as facções geralmente utilizam as tatuagens dentro das prisões, né? Em que eles fazem as tatuagens para representar algum tipo de envolvimento. Como a mais conhecida, que é de palhaço, que é matador de polícia. E além de outras, como o mago que ele tem, que é chefe de tráfico. Mago é chefe de tráfico, carpa é traficante. Então, todos esses tipos de tatuagem, elas têm algum significado. Ele também tem algumas que a gente pode levantar com o fato de que ele é alguém bem representativo dentro da facção. Com essa prisão, a polícia dá um grande passo em relação a coibir esse tipo de tráfico aqui na região, né? Com certeza. Ele é um dos líderes, né? Um dos chefes do tráfico aqui de droga na região. Então já dá uma resposta à criminalidade. Então eles podem observar que realmente a polícia está de olho no que eles estão fazendo. E isso vai ser rotineiro. Vamos ter operações que vão variar os horários. E trabalhando em conjunto também com as informações com a polícia civil, com o delegado Ederson, a gente está conseguindo levantar muitas informações aqui na cidade. E agora os procedimentos do Jardel vão ser entregues para a polícia civil, né? Isso. Ele já foi entregue na polícia civil logo após a prisão dele e nós encaminhamos para a delegacia regional. E aqui os procedimentos vão ser feitos agora a partir com a polícia judiciária, né? Digamos assim.